Salve, salve galera! Beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo de Saint Seiya Awakened Com a chegada do Shakai Arashi que agora é possível fazer o Altar Elite O melhor lugar pra se farmar Cosmos, o melhor lugar pra se conseguir ficar forte no jogo Porém, pra poder você passar do Altar, pelo menos a forma que a maioria da pessoal faz pra passar no Altar Elite É com esse time aqui Eu fiz isso em live, tá? Eu vou mostrar pra vocês a parte que eu fiz em live E o time, ele precisa da seguinte formação, tá? Você precisa de um Cannon, o Shaka Arayashiki Você precisa do Kiki, precisa do Seiya, precisa da Saori e também de um Natchi, beleza? Todos eles precisam ter bastante HP, senão eles morrem, tá? Então, próximo a 23 mil de HP A gente até tentou fazer aqui com o Kiki 4 estrelas A gente conseguiu fazer, foi meio difícil A gente ficou esperando o Kiki ficar vivo, né? Porque às vezes o Boss Krita A gente conseguiu fazer com o Kiki, né? E é o seguinte, não adianta você só ter os personagens Você também tem que ter os requisitos, né? Então, o Kiki tem que ser o mais rápido possível Tá vendo aqui, ó, tem uma printzinha que o Hion passou pra mim Não sei da onde ele tirou, então desculpa Eu não sei onde passaram os créditos Mas eu vou deixar o texto aqui embaixo traduzido pra vocês Ó, o Kiki tem que ser muito rápido, tá? E ele precisa ser mais rápido que o Shaka e o Cannon, tá? Então, o Kiki tem que ser o mais rápido de todos, beleza? Tem que ser tão rápido quanto o outro é mais, beleza? O Natchi, beleza? Que é esse herói aqui, o verdinho aqui, beleza? Ele precisa também ter mais que 456 de Speed E ele precisa ser mais lento do que o Shaka, tá? Então ele tem que jogar depois do Shaka, beleza? A Saori, ela tem que ter acima de 456 de Speed O Seiya tem que ter acima de 456 O Cannon precisa ter o level 2 do Triângulo E também acima de 456 de Speed O Shaka Ayarashi, que precisa ter a Poça de Sangue Com, pelo menos, habilidade no nível 2 E também ter mais que 4 mil de Cosmo Ataque, beleza? E precisa ser mais rápido que o Natchi, né? Então, é esse esquema aqui E mais lento que o Kiki Então, ou seja, pra fazer o Andar Elite Pra você desbloquear pela primeira vez Porque depois fica muito fácil, tá? Você precisa de todas essas condições É claro que você não vai ter um personagem Claro que você sozinho Vai ser muito difícil você fazer Você vai precisar de ajuda de galera, né? Da sua guild, dos seus amigos Cara, é muito importante você desbloquear isso Pra você ficar forte, tá bom? Também tem a parte dos Cosmos, beleza? Você precisa ir com 3 Iris, né? Pra você poder conseguir atingir a velocidade Um Marsh Fairy Que é aquela runa, né? Aquele Cosmo Que dá mais 1 de Energia pra todo mundo E o Shaka precisa estar com Vulcan Chain Que é aquele Cosmo Que você dá mais dano no inimigo Quando ele tá com mais que 70% de HP, tá? No Cannon não precisa Vulcan Chain Pode ser outra Iris, tá? Não tem diferença O dano não aplica Então é bem tranquilo, beleza? Então é o seguinte No vídeo aqui você vai ver a ordem, né? Eu vou deixar aqui pra vocês Que a gente fez No vídeo aqui você vai ver a ordem certa, tá? Que eu acho que é essa parte aqui Deixa eu tirar o som Que foi essa parte aqui Tava no alto, mano Tava no automático Deixa eu tirar o som aqui E aí eu tinha Eu tinha cagado no pau aqui Porque eu tinha feito a parte no automático E acho que essa daqui Foi a vez que a gente conseguiu Cara, a gente não conseguiu de primeira A gente precisou fazer várias vezes, tá? Na live Então o Kiki também tava 4 estrelas Tava na Disney, né? E eu acho que foi nessa tentativa aqui Que a gente conseguiu A gente tava rachando de dar risada Se divertindo bastante, tá? E aqui você vai ver Basicamente o que aconteceu, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tirar a parte do webcam Então é assim que funciona Ó Aquele esquema lá Tá? A gente vai iniciar O primeiro a jogar Vai ser Se eu não me engano O Kiki O Kiki, olha lá O primeiro que tem que jogar Ele vai gerar energia Olha lá A gente vai começar com 5 de energia Foi pra 7 Aí o Kannon vai usar o triângulo Na Saori Por que o triângulo na Saori? Porque a gente quer Que realmente aconteça Que o O Aioria Mate o nosso time inteiro Então a gente vai fazer o que? A gente vai matar A Saori com o triângulo Então a gente vai isolar ela lá Então tem que ser mais rápido que ela A gente tá jogando na frente deles Então isolamos A Saori Aí o Seiya Vai aplicar o debuff Que vai aumentar 70% a mais O dano que o Aioria vai tomar Olha lá O Aioria vai tomar Ali o dano, né? O Shaka O Shaka Arayashiki Ele vai marcar a poça de sangue No Aioria Por que? Como é que funciona essa poça de sangue? É o seguinte A poça de sangue Ela funciona da seguinte maneira Se o inimigo Matar um aliado Ele vai receber um dano Proporcional ao ataque cósmico Do Shaka Arayashiki E como ele vai matar o time inteiro Ele vai tomar um dano Muito grande E ainda vai estar amplificado Com a passiva do Seiya E quando esse dano ele toma 80% de todo esse dano Vai ser passado pra Saori Que tá lá no triângulo E aí todo o dano excedente Que a Saori vai tomar Vai matar as gêmeas Tanto a gêmea de fogo Quanto a gêmea de gelo Essa é a estratégia Aí a Saori Ela vai dar A imunidade para o Shaka A imortalidade Pro Shaka não morrer Na explosão Porque querendo ou não O Shaka Ele vai O Aioria Ele vai matar todo mundo Menos o Shaka A gente precisa de alguém vivo E o Nachi Ele vai aumentar o ataque Do Shaka Arayashiki Porque a poça de sangue Ela vai É proporcional ao meu cosmo ataque Então vai aumentar mais 19% Do meu cosmo ataque E aí o Aioria vai atacar Ele vai matar todo mundo Nota-se que ele vai Simplesmente limpar E vai deixar somente Quem? Somente aqui Tá vendo? O meu Shaka Arayashiki A hora que A hora que for o turno Da Saori O 80% de dano Que ele tomou Ele vai passar Pra Saori E a Saori Vai passar pras gêmeas Olha o dano 177 mil É Insta-Kill Beleza? Simplesmente assim Tá? Resumindo Vamos de novo lá Mostrar pra vocês Né? Basicamente aí Vamos lá Vamos ver aqui Foi esse daqui Que a gente conseguiu Foi aqui Foi aqui Foi aqui Então lá Novamente Kiki joga Gera 2 de energia Pá Kenon joga Vai lá e joga o triângulo Puff Tá? Seiya joga Coloca lá Entendeu? O debuff de 70% Shaka-Yarashik joga Joga a poça Porque a gente quer que ele mata E a gente consiga Bater muito dano nele Né? Saori dá imortalidade Para o Shaka Nati Buffa o Shaka E agora O Ayoria Simplesmente Acaba se matando E matando O time inteiro Tá bom? Cara É muito divertido Fazer isso Tá? Eu sei que Muita gente Talvez não tenha Aí Como fazer isso agora É normal Isso aqui é uma coisa De endgame Não se desespere Se você não conseguir Fazer isso agora Daqui um mês Jogue o jogo Tá? Nós aqui Acaba jogando o jogo Tipo Levando o jogo Mais a sério Do que deveria E logo no primeiro dia A gente já começou A achar a galera Que tinha o time E tudo mais Então A dica que eu dou Para vocês é Entre em uma guild Muito competitiva Se você é um cara Que quer ficar forte A Legion É muito importante Sem a minha Legion Para me ajudar aqui Cara Eu não tinha feito isso No primeiro dia Então assim Ter uma Legion Bem forte Uma galera Bem experiente Para jogar com você Faz toda a diferença Tá? Então É claro que Você vai precisar De pessoas Para ajudar Às vezes Se você já está No normal É fácil Você fazer no hard Vamos supor Se eu não tenho O Shaka E eu tenho o Kano Não tem problema Eu tenho o Shaka E eu tenho o Kano Dependendo como que eu for Eu consigo fazer em live Desde que você tenha Os personagens Um Seiya E um Kiki Com mais de 23 mil De HP E com esses requisitos De velocidade Beleza? Se você farmar Altar normal Esses requisitos De velocidade É bem tranquilo Agora o Altar Elite Mano Vamos decolar Os nossos personagens Beleza? Galera Vou deixar a parte Onde eu fiquei Jogando na live A parte que a gente fez A try com os comentários Da galera Foi só risada Venha participar Das minhas lives Está muito divertido Estou fazendo quase Todos os dias Mas a partir das 7 da noite Geralmente eu estou online Lá na Twitch TV Beleza? Muito obrigado a todos vocês E fiquem aí com a try Que deu bem certo Fui! Tentativa oficial Não! Eu cliquei no desafio Ah! Caguei no pau de novo Ah! Ah! Você vai tirar o automático Ah! Clica no automático Antes de começar Tirei, tirei, tirei Não, não comenta Peraí que eu estou tomando Ronal aqui Peraí Relaxa E aí? Morreu? Ah! Alguém bateu no Kiki Alguém bateu no Kiki, mano Alguém bateu no Kiki Tá precisando de um biotônico Faltura pra esse Kiki Tá na mão de novo Tá na mão de novo Deu azar porque batendo no Kiki Depois do Awe Ah! Então, beleza Vamos lá De novo Clica lá na luvinha Tentativa Número Já não sei Tá? Vamos lá Esse Kiki Com gripe aí Fake 94 Esse Kiki Com gripe aí, cara Vamos lá Já disse que esse Kiki Falta Tom Pearl Tom Pearl Avagada pofson Não tá aguentando Não tá aguentando Ele tomou um crítico Bem louco Que eu vi Foi, cara Tá faltando só a RNG Falta McDonald's pra ele Ó mais um aqui Vamos ver se ele não tomou um crítico O Kiki tá morrendo no fogo O Kiki já é fraco No level 60 Para de zoar meu Kiki, mano Mas o Kiki tá 5 estrelas, porra Não, 4 Ah, isso, velho Isso, tá pedindo demais Mano, ele tá forçando a barra Pra caralho Mano, eu vou entrar com o meu Kiki aí Vai Olha lá, olha lá Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu no fogo Não vai? Aí, gerou Triângulo Nasaori Isso Ceia, vai lá Faça seu trabalho A Ioria Xhaka, poça de sangue na Ioria Poça de sangue na Ioria O Nat vai no Xhaka E a Saori no Xhaka Vai lá Vai Vai Lá vai Eita 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 Vixeira Que cansado Olha lá Kiki cansado Safado Eu tô com inveja de você Tive que o pau meu pra 5 estrelas Pra fazer isso Agora Tô O meu também O meu também Galera Não esquece de conferir Meus outros conteúdos Tem bastante coisa no canal Tá Eu tô deixando alguns links legais Aqui pra vocês conferirem Dá uma olhadinha aí Se você ainda não viu E se você não é inscrito no canal Clica no botão aí Tô deixando preparadinho Pra você clicar E virar um inscrito do canal Agora sim Tô indo nessa Muito obrigado Valeu Falou Fui